O Ministério da Defesa do Reino Unido declarou na última quarta-feira, dia 22, que a China começou ou planeja começar a fornecer armas letais à Rússia para serem usadas na guerra da Ucrânia. A pasta cita a inteligência militar dos Estados Unidos e da Grã-Bretânia, mas não apresentou provas concretas. A declaração acontece uma semana após a visita oficial do presidente russo Vladimir Putin à China, que aconteceu nos dias 16 e 17 de maio. Foi a primeira viagem internacional de Putin após assumir novo mandato presidencial e aconteceu apenas uma semana após a cerimônia de posse. A China repetidamente negou estar fornecendo armas à Rússia. Após reunião com Putin, o líder chinês Xi Jinping defendeu a rápida resolução do que chamou de crise ucraniana. Em um gesto simbólico, a viagem de Putin aconteceu no dia seguinte à oficialização do novo gabinete do presidente russo. Participaram da delegação russa o novo ministro da Defesa, Andrei Belousov, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o secretário do Conselho de Segurança e ex-ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Um dos pontos principais da declaração conjunta entre Putin e Xi Jinping foi sobre a guerra da Ucrânia. Em particular, Putin elogiou a posição imparcial da China sobre o conflito. Dizemnon, eu, de sua parte, informarei o depresenta Rússia, que é situada sobre a situação, que está entre a Ucrânia e o que se trazia a cruz. A christinais do que trecemente a citaes, amigas, amigas por que as iniciativas que eles te избежam à rechim de essa questão. Estatifs de cada debate social ontem. A Cidade de Rosso e a Cidade não está condiante ou contra quem que seja. A nuestra 협ição nesta com o bondade hoje em maureus de A China apresentou seu plano de resolução da guerra em 24 de fevereiro de 2023, um ano após a intervenção russa na Ucrânia. O documento prevê como condições a adoção de um cessar-fogo, a retomada das negociações e o fim das sanções unilaterais. Não é verdadeira como coewista. Se o caso fosse uma América de Milão, não é de quase todo, então. Você pôs de avaliação dos tanques, pôs de avaliação, pôs de avaliação, pôs de avaliação, telefone. Não, a país não está sendoestão, porque nós recebemos a concordar. Mas isso não é nossa guerra. Mas, наверное, vai duties muito bom, que, нужно занять какую-то позицию, которая принесет плюсы, в первую очередь, Китаю. И вот, мне кажется, одна из таких договоренностей это участие России в переговорах мирных. И это альтернативная позиция, это важная позиция, это позиция, которая в целом интересна странам глобального юга и, наверное, интересна, в том числе, европейцам, но просто пока об этом никто не говорит O plano de paz apresentado pela China não foi aceito como válido pela Укрânia. O país argumentou que a iniciativa não incluía como condição a retirada das tropas russas do território da Укрânia. A Rússia não foi convidada para a cúpula de paz sobre o conflito que vai acontecer na Suíça em junho. A China ainda não confirmou a sua participação, mas a expectativa é que a ausência de Moscou nas negociações seja motivo para que Xi Jinping também não participe. Então, a China говорит que надо остановить войну прямо сейчас. Вот те позиции, которые есть, прямо сейчас останавливайтесь. Это первый пункт. Это, может, никому-то не нравится, но это понятная позиция. Вторая позиция переговоры без России бесполезны. Это абсолютно логично, но, видимо, требуется определенная смелость и международный вес, чтобы об этом заявить. Вот Китай об этом заявил. Мне кажется, здесь от Китая больше требовать ничего не нужно и не получится. Китай сформулировал мирный план. Китай настаивает на участии России. И это самое... Мне кажется, это максимум, что можно выжить из Китая. Аплодисменты.